Livro, Caminho, Verdade e Vida A cada um Levanta-te direito sobre os teus pés Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10 De modo geral, quando encarnados no mundo físico apenas enxergamos os aleijados do corpo os que perderam o equilíbrio corporal os que se arrastam penosamente no solo suportando escabrosos defeitos não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito os coxos do pensamento os aniquilados de coração onde existissem somente cegos acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual pela mesma razão na crosta da terra onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito conscientes de suas necessidades e inconstestes infere-se, pois, que a missão do evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar Jesus continua derramando bênçãos todos os dias e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia porquanto os cegos e leprosos curados segundo as narrativas apostólicas voltaram mais tarde a enfermar e morrer a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas à eternidade é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias agucemos os ouvidos guardando a palavra do apóstolo aos gentios imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés pois há muita gente esperando as asas do anjo que lhe não pertencem Emmanuel Psicografia de Chico Xavier levanta-te direito sobre os teus próprios pés abençoado seja graças a Deus abençoado seja